Prece da União Emmanuel Senhor Jesus, concedeste-nos o abençoado caminho da união contigo. Desde a manjedoura iluminada até a ressurreição divina. Com passagem pela cruz do trabalho e da renunciação, da fé viva e do testemunho santificante. Viajores que somos na estrada redentora que a tua misericórdia nos desdobra, no campo da vida eterna, rogamos-te ainda luz para as nossas sombras, certeza para as nossas dúvidas, esclarecimento às nossas hesitações. Auxilia-nos a aceitar o roteiro que teu amor infinito nos traça a benefício da paz e da felicidade de nós mesmos. Que o sacrifício seja para nós uma bênção. A luta uma escola de aperfeiçoamento sublime. O serviço a oportunidade salvadora. O obstáculo o ensinamento maior. O sofrimento um mestre sábio e eficaz. Que as nossas dores sejam emissárias de alegrias. Que os espinhos da estrada permaneçam adornados de flores para os nossos corações. E que os percalços e lágrimas da senda constituam renovadas esperanças para a nossa alma sequiosa de tua luz. Assim te suplicamos, porque a nossa união é alegria para os tristes, vitória para os vencidos, consolo para os desesperados, sementeira de imperecível ventura para quantos prosseguem à retaguarda, aspirando um mundo melhor. Desse modo, Senhor, agradecendo-te a caridade divina da paz com que nos felicitas a alma, neste dia de abençoada luz, esperamos que o teu amor viva em nós infinitamente e que a tua misericórdia nos acompanhe em todos os passos da redenção espiritual, convictos quanto estamos de que em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida com eterna libertação. Cumpra-se em nós a tua vontade e hoje e sempre assim seja. Cumpra-se em nós a tua vontade e hoje e sempre assim seja. e hoje e sempre assim seja.